Olá pessoal, aqui é o Danilo da área da fotografia e hoje em especial nós vamos apresentar para vocês esse vídeo que é o momento e a foto mostrando aí como foi feita essa foto incrível do casamento da Bárbara e do Emanuel com essa pílula nós fizemos em especial para iniciar uma série aí de momento e a foto gostou? curtiu? deixa seu comentário aqui embaixo para a gente saber que você gostou que a gente vai preparar mais especialmente para vocês verem aí um grande abraço, curte o vídeo! a minha felicidade está só quem sabe que já é o amor é o peito de paz hoje quando tem que há razão